Música You wanna... You practically razer Música 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 E é pau e frio Música 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 Então bora, simbora então Música 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 Ai, meu Deus, a solidão tomou conta de mim Até as baratas desapareceram Deve ser o meu fim Até que andei procurando alguém Mas não apareceu ninguém Quem pode me atorar Ai, meu Deus, a solidão tomou conta de mim Meu andar é chato Meu parro também E os meus conselhos Anem, anem Meu ego é gigante Meu cheiro é horrível É incrível Como pode haver alguém assim? Ai, meu Deus, a solidão tomou conta de mim Ronco, tenho raiva Hemorroida, sífilis Medo do escuro Araclifobia, claustrofobia, dupla personalidade Amém, banalismo, racismo, fascismo Com fogo, com o pé chato Paura Desespero Solidão E nunca amei ninguém Ai, meu Deus A solidão Finalmente tomou conta de mim Ai, meu Deus A solidão Sou só eu aqui Como um animal E além de tudo O pseudo-intelectual Bom, meu nome é Fausto Lena Eu acho que eu nasci artista Eu não sei dizer se eu sou músico Se eu sou escritor, compositor Não sei Eu acho que eu gosto de fazer arte E essa música que eu acabei de tocar Foi a primeira música que eu fiz na minha vida Chamada Blues da Solidão E foi quando uma pessoa me chamou de pseudo-intelectual E eu vi que eu era Mas ele também era um pseudo-intelectual Então eu resolvi fazer essa música Porque foi a primeira vez que eu me senti sozinho E vi sobre o que era a solidão E aí Mais velho Já pensando um pouco mais sobre Pensando um pouco mais sobre mim Sobre minha relação com a vida Eu compus essa música Chamada Meu Egg Eu Eu compus essa música Eu compus essa música Amém. Eu não quero ser motivo, diferente ou igual Eu não quero ter uma forma imprescindível ou banal Eu não quero ser o certo, uma mentira marginal Não quero ter meu orgulho, minha vaidade no jornal Forte ou fraco, sem saber porquê Eu não quero ser um bico, ser preciso ou ser normal Não quero ser o sentido, ser a rota, o sinal Eu não quero ser ouvido, compreendido ou não Eu não quero o meu ego apontando a direção Porque eu quero ser tudo e ao mesmo tempo não Porque eu quero ser Eu, meu ego e eu Eu não quero ter a cara, o cabelo ou o nariz Eu não quero ter a casa, ter dinheiro pra ser feliz Eu não quero ser polido, ser moldado em paixão Eu não quero o meu ego apontando a direção Porque eu não quero ter a cara, o sinal de Deus Porque eu quero ser tudo e ao mesmo tempo não Porque eu quero ser tudo e ao mesmo tempo não Hum, na, 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 na Porque eu quero ser tu E ao mesmo tempo Um corpo que vai Uma mente que sai Um mundo que cai E que nasceu O meu, o teu e o seu O nosso, o vosso Deus Ser todos e um só Ser mar e ser pó Ser amor, ser amor Ser amor, ser amor Eu não sei o que você vai Se inscreva no canal.